Aclima? Oi, Aclima! Sua do bom? Oi, sua do bom! Why do you say that? Oi, aclima! Aclima! What? What? Aclima! Badaobo! Badaobo! Do you think you are the only things for your life? Badaobo, your dangerous life! The bad? Yes, your comme at all. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, barabou! Bom, agora, dois bia-xu-pari, e aqlá amei, O sudo, o chai ne? Sabe o que ele é? Dêxu É um pouco de água Um pouco de água Um pouco de água Deu a gente Vamos ter um pouco de água A gente vai dar uma água Não podemos fazer isso Um pouco de água Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. A CIDADE NO BRASIL